O Fado Nasceu num dia Em que o vento Me aburria E o céu O mar prolongava Na morada De um veleiro No peito De um marinheiro Estando triste Cantava Acostando Triste Cantava Ai Que lindeza Tamanha Meu chão, meu monte Meu val De folhas, flores Frutos de ouro Vê-se, vês Terras de Espanha Areias de Portugal Olhar Seguindo de choro Na boca Na boca De um marinheiro O frágil barco valeiro Cantando a canção Uma grata Diz o fugir Dos desejos Do lado Que bar de beijos Que beijo o ar E mais nada Que beijo o ar E mais nada Mãe De Deus De Deus Maria Guarda bem No teu sentido Em que te passo Uma jura Em que eu te leve À sacristia Lá foi de luz Que foi servido Da numa Sepultura Nóra isquimou Outro dia Quando o vento Má bolia E o céu Para Pelangava A proa De outro Valdeiro Valava Outro Marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava Ai Que lindeza Tamanha Meu chão Meu monte Meu val De folhas Flores Frutos De ouro Vê-se Vês Terras Espanha Areias Do Portugal Olhar Seguinho De choro Vão Seguinho Amiga Do Portugal DeAnda Sof Anda Sous A Yang